E, velho, dá pra você trampar na Globo já, né? Cigana, vejo que você terminou com teu boy, veio até mim Ela quer se divertir, conheço da tal novela, mas nessa novela eu não sou o mocinho Até de manhã tamarindo, Cigana, vejo que você terminou com teu boy, veio até mim Ela quer se divertir, conheço da tal novela, mas nessa novela eu não sou o mocinho Até de manhã tamarindo, até de manhã tamarindo, amanhã não tenho que partir A não ser que você queira vir, quem sabe você queira se repartir comigo Se eu faço é real, o breve também é real, te digo, hoje só quero sorrir com você E se quiser insistir no erro, liga, me disse quanto tempo, eu disse a noite toda Ela quer tequila, eu uma loura, gelada, dança, dança, uh, olha que pessoa, mão boba Danci com ela, olha a mão boba, ela disse, ó, ó, que mão boa A cama é o ringue e eu balboa, uh, 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 como ela é boa Não, não para, não, não para mamá Cigana vejo que você terminou com teu boy, veio até mim Oh, ela quer se divertir Conheço da tal novela, mas nessa novela não sou o mocinho Oh, até de manhã tamanha Quando vi essa cigana não botei fé Tudo que ela, que ela tem, olha essa mulher Quando bebe ela fuma e ela mexe pé O nome dela tá na line, vai com quem quiser Tem vácuo na mão, like no iPhone Empresário tipo rica, nova geração Mensagem nova da amiga, localização Ai que bom som, mexe esse pompom Cigana deixou que você terminou com teu boy Veio até mim Oh, ela quer se divertir Conheço da tal novela, mas nessa novela não sou o mocinho Oh, até de manhã tamanha E aí Legenda por Sônia Ruberti